Minha vida se se... te procurei Hoje sou feliz com você que é tudo o que sonhei Entra com a gente, vai! Eu te amo Eu te amo, meu amor Eu te amo E o meu sangue bebe por você Vai, mulher, vai! Eu te amo Eu te amo, meu amor Eu te amo E o meu sangue bebe por você E essa bola vai especialmente para a nossa irmãzinha Sempre curte o seu beijo E o Romestre, burrando Oi, Romestre! Quanto tempo a gente não bate aquele palco? Uhul! começar! Solera! Arleho, melt Uma 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 mal'o, App censorship Maral'em MLL E aí E aí E aí E aí